Galera, esse ano de 2021 era pra ter muito lançamento de carro, mas com tudo que aconteceu, várias marcas aí acabaram que ir atrasando todos esses lançamentos, mas eles vão acontecer agora em 2022. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar quatro SUVs que estão pra chegar no ano que vem, sendo que um deles é totalmente assim novidade. Esse carro nunca foi vendido no Brasil e tá querendo chegar pra entrar no segmento dos SUVs compactos. Vamos dar uma olhada aí nessas quatro novidades? A primeira delas é o SUV médio norte-americano, Equinox 2022. O que a Chevrolet fez no carro? A famosa reestilização. Ela modificou a parte dianteira do veículo, agora ele ganhou novas lanternas, novo conjunto de iluminação, assim também como uma grade redesenhada. Tá parecendo muito mais a Blazer norte-americana do que os carros da GM vendidos aqui no Brasil. Além de todo esse desenho modificado, ele vai ter lanternas full LED, ou seja, todas as lâmpadas do carro ali serão na iluminação LED, o que contribui pra uma série de coisas, sendo uma das principais o consumo de energia que fica reduzido. Logo mais abaixo também no para-choque, ele ganhou novo desenho de lanternas de neblina, também em LED, que agora são posicionadas na vertical. A parte da traseira teve uma mudança bem leve, assim, no para-choque, que foi redesenhado, as mudanças também nas lanternas aconteceram, mas o principal mesmo foi o desenho delas, que agora quando você pisa no freio, não vai acender aquela luz vermelha pegando a lanterna como um todo. Eles estão deixando apenas um desenhinho pra quando você pisa no freio, ele aciona só essa parte interior da lanterna. Em relação a itens e equipamentos, a Chevrolet melhorou um pouco a parte de tecnologia, porque na central multimídia do Equinox 2022, ele vai contar, dependendo da versão, com câmera 360 graus, vai ter sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, com essa projeção da câmera na multimídia, monitoramento de ponto cego, vai ter conexão sem fio com Android Auto, Apple CarPlay, internet com Wi-Fi, que agora vai ser até um pouco melhorado, vai ficar um pouco mais rápido, e duas coisas exclusivas. Pra quem gosta de ouvir música, ele vai vir integrado com o Spotify e também com assistente virtual da Amazon, que é a Alexa, e tem diversos comandos por voz, onde você vai ter diversos recursos aí conectados com a central do carro. Em relação ao motor, a gente sabe que hoje o Equinox é vendido no 2.0 turbo, a Chevrolet vai mudar também. Ela vai colocar 1.5, também turbo, mas vai reduzir um pouco a potência. Esse novo vai ter 172 cavalos, mas, em compensação, vai manter o câmbio automático de 6 velocidades. A data de lançamento estava prevista para o primeiro semestre de 2022, mas caso alguma coisa aconteça, pode ser que a Chevrolet adiante isso e já coloque o carro para ser vendido nas concessionárias. Até porque ele já está sendo testado aqui no Brasil, ainda em camuflagem, mas tudo indica que ele possa chegar o quanto antes aí nas lojas da marca. Esse segundo da lista é um SUV de porte grande japonês, Mitsubishi Outlander 2022. A marca japonesa modificou o carro, fez uma nova geração. O carro parece que agora está um pouco mais quadrado, lembrando Jeep Commander, Tiguan Allspace, que para mim ficou até um pouco mais esportivo. A Mitsubishi mudou a dianteira como um todo, colocou novas lâmpadas, novo para-choque, novos apliques na parte de baixo do carro, na traseira também recebeu novos desenhos de lanternas e também novo conjunto de rodas. E não só a parte de fora recebeu essa grande modificação, mas dentro também a Mitsubishi aproveitou para atualizar muita coisa na Outlander. Como ele está posicionado ali no segmento dos SUVs grandes, sete lugares, ela aproveitou e deixou o carro mais luxuoso. Ele vai ter central multimídia de 9 polegadas, do tipo flutuante, que fica numa posição um pouco mais elevada ali no painel, junto com um painel de instrumentos 100% digital com 12,3 polegadas. E ali tem diversas funções relacionadas ao veículo, desde modo de condução, até sistema de navegação, sistema que vai ter integração com a multimídia, envolvendo música e outros comandos que você vai poder utilizar aí no carro. A gente percebe também que o acabamento em dois tons é algo para deixar o carro mais esportivo, ali no apoia-abraço central, na costura do painel, na costura do volante e até um aplique mesmo, que fica ali perto das saídas do ar-condicionado, vai vir no novo Outlander. Não bastando todas essas alterações, a Mitsubishi ainda modificou a alavanca do câmbio. Não é mais aquela tradicional que a gente conhece, ela colocou do tipo joystick, que parece um controle de videogame, e também tirou o freio de mão por acionamento manual, colocando freio de estacionamento do tipo eletrônico. Na parte de motorização, pelo menos o que está sendo vendido, e o que pode chegar aqui no Brasil, não tem motor turbo. É o 2.5 aspirado, de 183 cavalos de potência, junto com um câmbio automático do tipo CVT, que a japonesa e muitas outras já estão acostumadas a vender aqui no Brasil. Esse terceiro da lista recebeu uma mudança drástica no visual. Quem lembra do Tucson, quando ele era vendido aqui pra gente, naquela primeira geração, que por sinal era um carro muito bom, né? Robusto, espaçoso, porta-malas grande. Olha como que ele ficou agora. Design completamente futurista, né? Que faz parte do novo padrão visual dos carros da Hyundai no mundo todo. Inclusive esse Tucson, ele já está aqui na Argentina, então está bem perto aqui do Brasil, e já começou algumas vendas por lá. O carro ganhou um visual totalmente redesenhado na dianteira, com novas lanternas, novo para-choque, parece que agora a iluminação vai meio que invadir a grade frontal, vai ficar uma coisa meio diferente. A parte da carroceria como um todo também, está meio que parecendo um SUV no estilo Coupé, né? Junto com a parte de trás, que ganhou aquela lanterna unificada, que muitos carros receberam, e o Tucson também resolveu adotar esse padrão da marca. Outra coisa que a gente consegue ver como novidade, é a ponteira dupla de escapamento, apesar de ser de um lado só, mas é uma coisa diferente também no SUV. Vale acrescentar que não foi só a visual que o Tucson ganhou. O carro ficou maior, tanto no comprimento, quanto no espaço interno, e também no porta-malas. Então, esperem aí um Tucson um pouco mais confortável. O interior do carro, ele lembra um pouco o novo Creta, principalmente na parte de volante. Agora o carro vai ter uma central multimídia bem grande, ela tem 10,25 polegadas, unificada ali com um sistema de ar-condicionado, que, sendo digital e dual-zone, passou a receber botões do tipo sensíveis ao toque. Então não vai ter nada ali de recurso onde você tem que girar alguma coisa, botão físico, não. Vai ser digital, o que já acontece em outros modelos também. A gente consegue notar que o visual interno ficou bem minimalista, né? Tem bem menos coisa do que outros carros ali, recheados de botões. O que parece que a Hyundai não vai mexer é na parte de motorização e câmbio, porque hoje o New Tucson, ele é vendido no 1.6 turbo, de 177 cavalos da marca, junto com o câmbio automatizado de dupla embreagem a seco, que tem sete marchas, o mesmo que a Kia usa em alguns modelos. Então, a gente imagina que essa vai ser a motorização mesmo e esse vai ser o câmbio, né? Ela não vai colocar uma outra alternativa. Agora, em relação à produção do carro, hoje o New Tucson é feito na fábrica de Anápolis, em Goiás, então o carro é nacional. O que a gente não descobriu ainda é o que ela vai fazer nessa nova geração. Se ela vai manter essa produção nacional, que aí vai ajudar bastante, né? Principalmente nos custos para manter o carro. Ou ela vai passar a importar, igual a Kia faz em vários modelos, lá da Coreia do Sul. Aí, realmente, o custo ficaria um pouco mais caro. Vamos aguardar para ver o que a Hyundai vai fazer em relação ao SUV médio dela, que está posicionado acima do novo Creta. Agora, o último da lista é o SUV compacto. A novidade, porque a marca nunca falou desse carro aqui no Brasil, pelo menos não nos últimos anos, né? A última notícia que teve a respeito dele foi em 2019, então foi uma coisa bem recente, que é o Kia Celtos. Ele é irmão gêmeo do Creta no sentido de plataforma, de estrutura e até em alguns motores. O Creta atual, na geração nova, tem 4,30 metros de comprimento, enquanto esse Kia Celtos tem 4,31 metros, então é quase a mesma coisa. Na parte de motor também, ele é equipado com um 2.0 que a Hyundai vende no Creta, e o 1.6 turbo do New Tucson, que foi o que eu falei agora atrás. Porém, pode ser que a Hyundai ainda inclua a motorização 1.6, que era vendida lá no HB20 e também no Creta, né? Então ela teria um Kia Celtos com um motor, vamos dizer assim, um pouco mais fraco que esses dois. Como é uma coisa muito cedo ainda, nessa questão de mecânica, ela não soltou tantas informações, assim, quentes a respeito disso. Mas essas três alternativas fazem parte desse SUV compacto. E falando do segmento desses SUVs, a Kia lançou um subcompacto híbrido, que é o Kia Stonic, que vai concorrer, talvez, direto ali com Volkswagen Nibus, Fiat Pulse e Tiggo 3X. Então o Kia Celtos, ele ficaria realmente posicionado acima do Stonic e abaixo do Sportage, que também mudou muito aí, ficou com um visual bem futurista, parecendo o New Tucson. A Kia chegou a fazer o registro do carro aqui no Brasil, desenho industrial, pra deixar essa parte mais burocrática toda ajustada, só que ela não deu uma data oficial de quando que vai ser lançado o carro aqui pra gente. Pode ser que ela faça o mesmo que ela fez com o Stonic. Simplesmente lance o carro sem nenhum aviso, assim, de antecedência e pronto, o carro já tá nas concessionárias. Foi isso que aconteceu com ele. Então, se em 2022, simplesmente o Celtos surgir aí pra venda, não fique surpreso assim, né? Porque ela pode repetir o que ela já fez no Stonic mesmo. Mas lógico, se ela lançar mais informações, a gente vai informando aqui pra vocês. Beleza? Basicamente são esses quatro lançamentos. Quem ficou com dúvida ou quiser acrescentar algum comentário, é só deixar aqui pra gente. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.